Simbora Mato Grosso, é a Vinha Aldir no Teclado, ao vivo Essa vai especialmente pra galera de Barão, Melgasta e região, hein? Me lembro o dia que ela partiu, foi no domingo, no mês de agosto Ela foi embora, não se despediu, me causaram um grande desgosto Mas seja lá o que Deus quiser, tô carregando a minha dor Mas quando o setembro vier, estarei nos braços de outro amor Eu pensei que me amava tanto, deixo agora que me enganei Ela queria pegar em meu pranto, eu confesso que muito eu chorei Mas seja lá o que Deus quiser, tô carregando a minha dor Mas quando o setembro vier, estarei nos braços de outro amor Simbora Mato Grosso, é a Vinha Aldir no Teclado, ao vivo Agora eu tô vivendo sozinho, na solidão mesmo sem ninguém Sem amor e também, sem carinho, sofrendo tanto longe do meu bem Mas seja lá o que Deus quiser, tô carregando a minha dor Mas quando o setembro vier, estarei nos braços de outro amor Música Música